Fala pessoal, tudo bem? Evandro Benegueso aqui. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês explicativo sobre exaustores, o tamanho, pra que serve, como escolher. Antes eu gostaria de pedir pra você curtir o nosso canal, assina o sininho da notificação, compartilha o nosso vídeo, segue a gente nas redes sociais que lá nós estamos postando conteúdo diariamente explicativo pra ajudar você a tomar a melhor decisão. Vamos lá pro vídeo! O que é um exaustor? Vamos lá! Um exaustor, ele é como se fosse um ventilador, porém ele é fixo, ele vai fixado na parede, num duto, numa coifa, num food truck. A diferença dele pra um ventilador, qual que é? Ele vem uma chave de reversão, então você pode instalar o exaustor tanto pra soprar o vento, quanto pra sugar o vento. Se eu colocar um exaustor numa cozinha industrial, eu vou puxar aquela caloria de dentro da cozinha pra jogar pra fora. E se eu quiser distribuir o ar entre duas salas, é possível? A gente tem bastante dúvidas sobre isso. Sim, eu posso colocar um exaustor entre duas paredes e ele puxa o ar de uma sala e leva pra outra. Afinal, a função dele é puxar ou assoprar o ar. Como que é fixado um exaustor? Na parede, se for uma parede de alvenaria, ele é fixado com cimento. Ele fica travado lá, toda essa estrutura aqui, e o motor dele é removível se precisar de uma manutenção. Se eu não for fixado numa parede, tiver que colocar ele num food truck, eu posso fixar com uma espuma expansiva. Qual que é a função do exaustor? Retirar o ar quente de algum ambiente ou ventilar um ambiente que não tenha circulação de ar. É muito utilizado o exaustor em barracões muito grandes de indústria, em igreja, em gabine de pintura de funilaria e também churrasqueira, fogão a lenha, num restaurante ali. Porém, você tem que se atentar que se você for colocar numa churrasqueira, uma área quente, você tem que utilizar um exaustor com afiação de cobre, porque é mais resistente. Todos eles têm um motor blindado, então é uma dúvida frequente que é Ah, eu vou instalar o exaustor num aparelho, mas se pegar chuva, não tem importância. O motor é blindado justamente pra isso. A tela do exaustor, ela vai sempre pro lado de fora, porque é pra evitar que um passarinho ou algum objeto de fora entre pra dentro do seu estabelecimento. Então, a tela pro lado de fora. Se ficou alguma dúvida, nós temos consultores na Guam do Shop que vai te orientar qual tamanho escolher. Nós temos de 20 cm pra 60 cm. E tem uma regrinha de cubagem que a gente faz dependendo do tamanho do ambiente, é indicado um tamanho de exaustor. Entra em contato com a gente no WhatsApp e os nossos consultores vão te orientar o melhor, tanto na parte de fiação quanto no tamanho. E lembre-se, o intuito do Levando Shop é fazer o seu negócio acontecer.